Leve como o ar Dá espaço pra coração algum Uma declaração, sem medo de errar É só com você que eu quero estar Em cada data é breve, na hora de despedir Pegue o meu amor e leve Leve com você, ele vai estar Sempre ao lado seu, que é onde tem que estar Leve com você, ele é todo seu Não será de ninguém, só existe o seu lugar O seu lugar Uma declaração, sem medo de errar É só com você que eu quero estar Em cada data é breve, na hora de despedir Pegue o meu amor e leve Leve com você, ele vai estar Sempre ao lado seu, que é onde tem que estar Leve com você, ele vai estar Sempre ao lado seu, que é onde tem que estar Leve com você, ele vai estar Leve com você, ele vai estar Não será de ninguém, só existe o seu lugar Leve com você, ele vai estar Leve com você, ele vai estar